Bom dia, meus amores. Hoje é sábado, dia 21 de agosto. Tô aqui, começando a editar o vlog, o primeiro vlog do Diário da Dieta aqui do canal. Só que eu perdi todos os arquivos que eu tinha gravado nesse telefone aqui, que não é muito bom. Mas eu vou postar ele assim mesmo, porque a maioria dos arquivos tá nesse telefone aqui que eu tô falando com vocês. E ficou muito legal, é o primeiro Diário da Dieta aqui do canal, não do canal, não da casa nova. Então eu espero muito que vocês gostem, eu gravei com muito carinho pra vocês. E depois que eu editar e subir esse vídeo, eu vou começar a gravar o vlog do final de semana. E mostrar pra vocês algumas coisas que eu tô fazendo aqui nessa casa. Então eu espero muito que vocês curtam aí, que vocês gostem. E se preparem que vai ter muito Diário da Dieta aqui no canal, tá bom? Bom, meus amores, agora eu vou lanchar. Vou mostrar aqui agora pra vocês e vou começar a ajeitar meu almoço. Lanchezinho de hoje, cafezinho puro, né? Que eu amo café. E biscoitinho de maisena. Então, meus amores, eu tava gravando com esse celular aqui, que eu uso assim mais pra poder responder perguntas ou alguma coisa assim. Mas a câmera dele não tá boa depois que ele atualizou. Esse aqui é o Samsung A10, algo assim. Esse aqui já é o M30, que ele é muito bom. Então, gente, eu fiz o chá. Botei ele pra esfriar. Botei até numa caneca ali pra poder tomar uma caneca bem cheia. Bebi bastante água já também. Aquele... Esse celular aqui tava me deixando até, assim, com um zoom no rosto. Esse aqui é bem melhor. E... Aí eu deixei ele pra poder esfriar, pra poder tomar mais tarde. E ir pro lado de umas 3 horas, 4 horas. Eu vou fazer uns 30, 20 minutinhos da aula de jump que eu tenho. Agora eu vou almoçar e vou mostrar pra vocês. Ó, saladinha de alface com tomate e cereja. Omelete que eu botei tomate, um pouquinho de orégano, sal, um pouquinho de azeite. Ficou ótimo. E um arrozinho. Deve ter quase duas colheres aqui. Bom, meus amores. 3 e meia, né? Dormi. Descansei. Vou lanchar aqui agora. Vou mostrar pra vocês que é praticamente o mesmo que eu... Que eu lanchei hoje de manhã, né? E vou colocar o celular pra carregar um pouquinho. Pra poder fazer a aulinha de jump, né? E filmar pra vocês verem, né? E acabei de fazer meu cadastro ali no posto, né? Tem nutricionista. Quarta-feira. Sem ser essa quarta-feira agora que a gente vai entrar. Mas na próxima eu vou me consultar, né? Porque essa quarta-feira tem uma novidade pra poder contar pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Tenho certeza que vocês vão gostar, né? Porque vocês gostam de saber das coisas que acontecem, né? E eu gosto de deixar vocês a par das coisas, né? Então é isso, né? Vou tomar aqui o meu cafezinho, o meu lanchezinho. E vou deixar o celular pra carregar pra poder fazer o exercício. Ó, biscoitinho de maisena e cafezinho puro. E aí Tchau. 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 Gente, olha isso. Nossa, 20 minutinhos de aula de jump. Uf, e eu tô destreinada, de exercício, mas jump é maravilhoso, super ajuda a queimar caloria. Filmei aí pra vocês verem, amanhã eu vou pular corda, vou fazer bastante esses exercícios que queima bastante calorias, que é muito bom, gente. Beber água. Nossa, e agora eu vou tomar um banho, descansar, tomei bastante chá de cavalinha também, muita água, tudo isso pra ajudar a diminuir a retenção, porque eu tô bem inchada, e esses exercícios são maravilhosos. Bom dia, meus amores. Bom dia. Sexta-feira, dia 20 de agosto. Hoje eu acordei um pouquinho tarde, gente. São mais de nove horas, eu tô muito cansada com essa questão de mudança, que agora tá tudo arrumado. Ontem, depois do treino, eu não mostrei minha janta pra vocês, porque eu não jantei em casa, jantei na casa da minha amiga, que mora aqui perto, né? Porque eu tava bem cansada ontem, eu comi só um pouquinho de arroz, eu precisei comer um pouquinho de arroz, de feijão, e uma carne, né? Pra me ajudar, pra dar aquela sustância, dar aquele levante, né? Porque a gente tá precisando, né? Então eu vou tomar o meu café aqui agora, depois vou começar a ajeitar o almoço, ter que ajeitar algumas coisinhas aqui nessa casa ainda, mas hoje eu vou filmar tudinho pra vocês, mais tarde eu vou ver se eu pulo uma corda também, ver se eu faço algum exercício. Então agora eu vou mostrar meu cafezinho aqui pra vocês. café, dois ovinhos mexidos, e meu cafezinho puro de sempre. Bom, meus amores, eu ainda não lanchei nem nada, agora que eu vou almoçar, que eu tô aqui ajeitando umas coisas nessa casa, pra deixar tudo pronto, pra eu poder fazer um tour pra vocês. Mais tarde eu vou fazer uns 30 minutinhos pulando corda também, agora meu almoço também tá pronto, almoço simples, porque eu ainda não tive tempo de ir no mercado, e vou mostrar aqui agora pra vocês. Ó, duas colheres vinhas de arroz, aqui tem peito de frango grelhado, e isso daqui que eu sou apaixonada, que é tomatinho cereja. Boa noite, meus amores, tudo bem? Então, vim aqui encerrar o vlog com vocês, só com o meu chazinho, não vou jantar, de lanche eu tomei um cafezinho com biscoito, com minha amiga Grazi, que teve aqui em casa. Grazi, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada pela visita, eu amei te receber aqui em casa. Aí eu nem fiz exercício, eu também ia fazer um exercício à tarde, mas eu não vou fazer, porque eu tô um pouco, um pouco cansada, tô com um pouquinho de dor de cabeça, aí eu não vou fazer, mas no final de semana eu vou filmar pra vocês, no final de semana eu vou fazer muita coisa aqui, ajeitar algumas coisas. então eu espero muito que vocês tenham gostado, quero desejar pra vocês já um final de semana, um bom final de semana, que eu já vou editar esse vídeo pra entrar pra vocês amanhã, que vocês aproveitem bastante, e segunda-feira vai ter o vídeo do meu final de semana, então não se esqueça de ativar o sininho, porque todos os dias, 11 horas, tá tendo vídeo novo aqui no canal, eu vou indicar o canal pros seus amigos, de se inscrever, e deixar meu like, e de me seguir nas minhas redes sociais. E é isso gente, em breve minha casa vai dar toda uma ruazinha, aqui pra vocês, que eu vou fazer um tour, e é isso meus amores, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!